O processo seletivo para especialização de gestão em saúde segue com inscrições abertas até o dia 8 de março. O curso será realizado em parceria com a UAB, a Universidade Aberta do Brasil Polo de Pato Branco, e a UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Estamos com as inscrições abertas, esse curso é voltado para a área de saúde, para profissionais formados em cursos da saúde e áreas afins também. Essa especialização inicia ainda no primeiro semestre de 2024, as inscrições estão abertas até o dia 8 de março, pelo site. Essa parceria do Polo da UAB de Pato Branco é com a UNILA, Universidade da Integração Latino-Americana, que é de Foz do Iguaçu, Universidade Federal. Esse é o primeiro curso que a gente vai ofertar com a UNILA, Então, para a gente é um motivo de satisfação termos mais uma universidade em parceria com o Polo da UAB Pato Branco. O site para inscrição é o portal.unila.edu.br. O curso está previsto para começar em maio deste ano. A coordenadora explica que o Polo em Pato Branco completou 15 anos de funcionamento e possibilita que cursos técnicos de graduação e especialização sejam realizados em parceria com universidades estaduais e federais de forma totalmente gratuita. O Polo da UAB é um Polo de Apoio Presencial. Os nossos cursos, eles são todos na modalidade EAD. Então, quando existem atividades presenciais, avaliações, trabalhos, seminários, são feitos aqui no Polo da UAB, que fica em frente ao UTF-PR. Então, a gente tem atendimento para os alunos manhã, tarde e noite, através da equipe administrativa e também dos tutores dos cursos. Ao longo do ano, novos cursos serão ofertados por meio do Polo da UAB Pato Branco. Agora, no início do ano, estamos no processo de articulação com as universidades para trazer novos cursos de licenciatura, tecnólogos e especializações também. Então, teremos novidades ao decorrer do ano de 2024 e também para os próximos anos.